Irmãos, já foi quatro semanas passadas que eu estava compartilhando a Palavra de Deus, segundo 1 Coríntios, assim por diante. Eu não sei se era que vocês vão lembrar, hoje, a minha mensagem sobre sabedoria de Deus, como nós venceremos neste mundo. Nada mais para obter sabedoria que nós compartilhamos, é que o mundo não reconheça essa sabedoria de Deus, porque é muita coisa. Para a visão humana, é muito difícil, porque a Bíblia mostrou claramente, sabedoria de Deus foi revelada na cruz. Então, isso é uma coisa que o mundo não pode aceitar, porque para o mundo, a cruz simboliza derrota, a morte. Fim, assim por diante. Mas, Deus demonstrou sua sabedoria através da cruz, e aliás, esse cruz manifestou o maior poder de Deus, que nada mais nos salvar. Era suficiente para salvar, para todo aquele que nele crê. Para receber essa sabedoria, é precisava você reconhecer que existe essa sabedoria, e ainda esvaziar todo o seu conhecimento, para preencher, para que sua vida seja preenchida pela sabedoria de Deus. Mas, hoje seria uma continuação. Então, o que significa a nossa vida ser preenchida pela sabedoria de Deus? E como aplica isso? Então, hoje seria aula prática. Então, mesmo que vocês não lembrem mais, o último sermão não faz mal. Não faz mal mesmo, porque isso me ajuda. Que é esse pastoral. Ainda bem que a congregação esquece palavra, né? Então, a gente retoma. Só troca algumas ilustrações, porque só lembra a ilustração. Só piada. Só mudando. Parece que é uma nova mensagem. Menos nossa igreja, né? É assim? Está certo? Irmãos, a gente tem que saber. Existe sabedoria do mundo. Existe sabedoria de Deus. Repita comigo. Sabedoria do mundo. E sabedoria de Deus. São duas coisas. São duas coisas. Totalmente. Diferente. Tem que saber isso. Existe sabedoria do mundo. Também, há sabedoria de Deus. Que são? São o quê? Mais ou menos iguais. Totalmente diferentes. Mas, às vezes, dá certo. É isso? Não. Aí que pessoas, cristão também, se caem. Que sofrem. Pensando que é igual agora. Não. É totalmente diferente. Porque, olha, a sabedoria do mundo, como que nos desafia. Fala assim, não, você não faça isso. Sai desse trabalho. Porque é muito difícil. Tem lugar que você trabalha menos, ganha mais. Deixa aqui. Você está encorralada. Você está sofrendo muita tribulação, muita dificuldade. E você tem que evitar esse caminho cheio de tortura. Sabedoria do mundo. É tudo isso que é contaminando a nossa vida. Mas, irmão, se você pensa bem, um pouco nesse instante, olhando a sua vida. Quando você está na situação mais difícil, mais amágora da sua vida. Aquele momento que a gente cresceu. Não foi? Aquele momento, aquele caminho que não é que você escolheu, porque você não tinha outra opção. Você não tinha outra opção. Não é que é aquilo igual a que você queria trabalhar. Não, não tinha opção. Não é que é aquele lugar que você foi, porque você não tinha opção. Não tinha saída. Você estava difícil mesmo. Não tem como. Como sobreviver. Mas você passando bem. Essas situações piores, piores mesmo. Nessa circunstância que nós crescemos. Nessa situação que nós saboreamos o sabor da vida. nessas circunstâncias que a gente encontrou, o que é graça de Deus. Irmãos, sabedoria de Deus. Isso que a gente precisa. Hoje disse a palavra de Deus. Versículo 6. Vamos ler todos juntos? Versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Pessoa que já viveu na vida. Já sabe o que, como viver. Pessoa que tem know-how. Cada área, pessoa já tem experiência. Experimentado. Vamos lá? Continua. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Versículo 7. Mas, falamos a sabedoria de Deus em mistério. Outra hora oculta. A qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Interessante, é um mistério. Um segredo. Mas esse segredo, na verdade, não é tão segredo. Essa palavra ocultou. Mas quem é capaz de ver e descobrir essa sabedoria de Deus? Se não, os filhos de Deus. Porque deixou dessa forma. Nada mais o mundo. Aquele que tem sabedoria do mundo, jamais toca essa sabedoria de Deus. Pessoas que têm essa sabedoria de mundo, usufruam com a sabedoria de Deus. Então, Deus preparou. Antes da fundação, misteriosamente. Somente a filha, ao filho, o que é capaz de descobrir esse segredo. Ainda bem, né pessoal? Não acha? Se não esse mundo, quem estudou mais, quem é mais esperto, venceria sempre. Não é assim. A gente sabe disso, né? Pessoal que estudou mais, isso não garante o sucesso da sua vida. Todo respeito, né? Até a gente brincava, né? Isso acho que é maldade. Tem que respeitar mais. Mas disse em uma época certa, crianças falavam que, ah, não vou estudar mais, porque se não estudar, primeiro grau incompleta, pode ser até presidente. Não é bem assim. Irmãos, mas essa sabedoria do século, sabedoria do mundo, não pode tocar. Sabedoria de Deus. Isso é para guardado, para quem? Para quem? Responda comigo, para mim. Guardado para quem? É para a sua vida, porque vocês são filhos de Deus. Ainda bem, né? Ai que nós vivemos essa sabedoria de Deus. Então, como que ele fez isso? Então, em primeiro lugar, a gente tem que saber, é o primeiro ponto que nós compartilhamos. Vamos lá, todo mundo lê. A sabedoria do mundo muda, mas a sabedoria de Deus é imutável, não muda. Irmãos, sabedoria do mundo é igual a moda. 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 Moda sempre muda, não é assim? Irmãos, nossa, gravata, olha a gravata. Essa é, hoje eu usei essa nova gravata, só para batismo. Olha essa gravata, tem até uma, um assessor em pessoa. Essa é moda. Mas, isso não dura também. Depois, gravata começar, tem largura, né? Depois, estreita, depois, cada, não dá pessoal. Quando você tem gravata, não joga fora não, guarda um pouco, vai voltar a sua moda. Não joga fora. Aí você faz isso, aí depois vê que, mudou o corpo. Ele se muda sempre. Então, muda esse conhecimento, essa sabedoria do mundo, esse problema que sempre muda. mas Deus, sua sabedoria, é imutável. Por que o homem se vive com a infelicidade? Por quê? Porque o homem se vive com a preocupação. Por quê? Com a sabedoria do mundo, a gente só conhece o início, o começo do fato, o começo do acontecimento. Está entendendo? O que estou falando é o seguinte, com a sabedoria do mundo, por exemplo, quando lançou, o Steve Jobs lançou o iPhone, começo, uau, eu quero ter aquilo, todo um computador na minha palma da mão, e a gente olha a pessoa e pode conversar, pode mandar mensagem, faz mil coisas. Aí logo, depois sai o que? iPhone 2, iPhone 3, iPhone o quê? Agora sai o iPhone 5. Com a sabedoria do mundo, você só sabe início, você nunca saberá o fim. Você não sabe. Isso é, você imagina ontem, a gente fez casamento aqui, eu estava pensando nesses dias, com casamento, orando por eles, porque eu que apresentei, então ora mais, tem certo, tem que ter certo o Senhor. Aí, eu estava pensando, se esses casais que casam, se com esse fim, não casaria como hoje, tanto, porque vai quebrar mesmo. isso é poder, quando você conhece início e fim? Muito importante, pessoal, mas quem que conhece início e fim? Quem que conhece? Somente Deus. Apocalipse, 1 e 8, vamos lá, ele é, alfa e ômega, vamos ler todos, todo mundo junto já. quanto ao, eu sou alfa e ômega, disse o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, e todo poderoso, somente cabe a ele, início e fim. Sou Deus que sabe, por isso a gente tem que ter sabedoria de, Deus. Esses dias, eu estava refletindo, todos esses, já voou seis meses, meu ano salvático, pessoal. feliz para você, triste para mim, já passou, mas ainda tem seis meses, tá? Mas durante seis meses, eu refleti muitas coisas, porém eu descobri uma grande, grande verdade. Duas coisas, dois tipos de pessoas, que você não pode brigar. Você tem que saber, tem que escrever, e tem que memorizar. Na sua vida, você não briga de jeito nenhum, esses dois tipos de pessoas. Quer saber? Ou não quer saber? Com esses dois tipos de pessoas, nunca faz competição, nunca concorre, não briga de jeito nenhum. Em primeiro lugar, você não deve brigar, aquele cara que não tem o que perder. Não entenderam? Você nunca briga, cara que não tem o que perder, não tem nada. Você nunca concorre, nunca briga, a pessoa que não tem nada. Se você brigar com essa pessoa, você é bobo. Você vai dançar. Quem perde é você, sempre você. Até sua imagem, até seu nome, o que que seja, sempre você. Cara, já não tem mais. Não tem mais. Não tem o que perder. Não tem o que perder. Então, esse tipo de pessoa não briga. Segundo lugar, com quem você não briga. Pessoa que sabe, começo e fim. Sabe todo. Nunca briga com essa pessoa. Repita comigo, ainda bem, essa segunda pessoa, sou eu. quando vocês vivem com a sabedoria de Deus. Muito importante, aquela pessoa que conheci, começo e fim. Então, irmãos, muito importante na nossa vida, é sabendo que existe sabedoria do mundo, existe sabedoria de Deus. e duas coisas são totalmente o quê? Parecidas. Você vai dançar. Totalmente o quê? Semelhante. Totalmente o quê? Diferente, pessoal. Muitos cristãos dançam. Às vezes, esse conhecimento, sabedoria do mundo, que comove seu coração. Aí que você entra numa maçã. Tem que pagar um preço alto. Então, irmãos, hoje a palavra de Deus fala assim, mas é interessante, mas é, esse mistério foi escondido propositalmente de Deus, Aba Pai. Para que a gente possa, possa usufruir esse benefício celestial, essa vida de Deus. Então, como que é? Vamos lá. Segundo ponto. Vamos ler todos juntos? Segundo ponto. Já. Irmãos, no mundo tem, acho que tem três tipos de pessoas, de sua maneira a viver. Tem multidões que vivem como se fosse acontecimento da nossa vida, como se fosse incoistência. A reconistência. Quando é encontrado, a reconistência. A reconistência. tudo assim, por acaso. Muita gente, você pode olhar no nosso redor, muita gente que falasse, por acaso. Por que você nasceu? Por acaso. Por que você está aqui? Por acaso. É, pois é. Por que você casou? É, é, coincidência. É assim. Por que você está trabalhando assim? É, pois é. É, por acaso. Mas existe, sempre no tipo de pessoa que tudo é seu destino. Meu destino é isso. Por que você nasceu? Foi meu destino. Por que você trabalha aí? Foi meu destino. Por que você está aqui? Outro meu destino. Por que você está fazendo tudo isso? Meu destino. Todo mundo pensa que tudo é destino. Mas tem três pessoas, terceiro tipo de pessoa. Toda coisa que acontece, mesmo que sofrimento, dificuldade, dor e escuridão, toda pessoa acha em quê? Ainda eu estou assim pela graça de Deus. Tem um grupo que fala que é graça de Deus. Quando o mundo olha é uma loucura. Que graça de Deus, rapaz. É desgraça. Mas a pior situação que se encontra, mas a gente sabe é que é a graça de Deus. Imaginem, simplesmente você raciocina comigo hoje, agora, este momento. Se nós estamos aqui pela graça de Deus, ontem, anteontem, ano passado, desde cinco anos atrás, onde a gente estava? Se nós estamos aqui é pela graça de Deus. E assim, esse rio da graça de Deus flui e dentro das suas vidas. Quem é bem-aventurado, quem é homem abençoado, quem é filha amada de Deus, nada mais, transborda esse rio da graça, não para ser dilúvio para matar alguém, mas sim, nutrir, regar outras vidas. Chama essa abundância do rio da graça de Deus. Então, tem um terceiro tipo de pessoa que todo acontecimento lembra, não, mas foi graça de Deus que eu estou aqui. Essa pessoa. Interessante a palavra de Deus, vamos continuar, versículo 10. Vamos lá? Todo mundo junto. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque Espírito a todas as coisas pescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Se você quer conhecer Deus, realmente, sabedoria de Deus, então você primeiro tem que ter Espírito de Deus. Tem que entender esse Espírito. Versículo 11. Continua? Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, se não o Espírito de Deus. Isso mesmo. Como que conhece seu coração, se não você mesmo? Mesmo que você dorme junto com seu marido, sua esposa, mesmo que você vive peles, contato, mas quem que vai entender seu coração e sua mente e seu pensamento? Mesmo que você gerou seus filhos, mas quem que entende realmente seu coração? Somente seu coração. Somente sua mente mesmo. Isso que está falando sua própria mente, seu próprio coração. E assim, quem que vai entender é a sabedoria de Deus, se não, Espírito de Deus? Olha a versículo 12, vamos lá todos juntos? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim, Espírito que vem de Deus, mas que conheçamos, ou que por Deus, nos foi dado gratuitamente. O que é isso? Então, a gente já recebeu o Espírito de Deus ou não? Já tem. Mas por que a gente fala como se fosse, não tivesse esse Espírito de Deus? Como a gente vive, como se fosse, não tivesse esse Espírito de Deus toda a nossa vida? Porque nós estávamos mergulhados totalmente, inteiramente, pela sabedoria do mundo. Irmãos, raciocina comigo. Fala que eu tenho um semente aqui, faz conta que eu tenho semente. Esse semente é semente de maçã. Conhece maçã? Maçã? Conhece maçã? Você come maçã dentro, tem semente, tá? Quando sai um semente dentro da maçã, como que chama? Eu pergunto o que você pode responder, tá? Quando você come uma maçã, quando sai um semente dentro da maçã, como que chama esse semente? Semente de maçã. Verdade é simples, pessoal. Esse semente de maçã, se eu tiver semente de maçã, se eu semeio, semente de maçã, se eu tratar bem, vai ser um tronco assim, né? Uma brota, depois vai tronco. Como que chama esse árvore? Hã? Macieira. Tem certeza? Tem certeza? É, macieira. Macieira cresceu, frutificou. Que fruta que vai ter? Que fruta? Tem certeza? Tem certeza, pessoal? Deus, quando semeou semente da salvação, Deus já viu todo o seu fim. se tiver semente de uva, eu semeei, que tipo de árvore vai nascer? Hã? Hã? Madeira? Videira. Isso mesmo. Que fruta vai ter? Cacho de uvas? Isso mesmo. se nós semearmos pela fé, essa nova vida em Senhor Jesus Cristo, pela sua morte na cruz, que que vai crescer esse árvore? Árvore da vida. Que tipo de fruta vai ter? Cheio de vidas. Então, a gente ter Espírito de Deus é coisa mais natural. Eu disse por isso aqui, foi dada gratuitamente. Quando semeou é semente da salvação, então Deus já viu toda a história. E Deus esperando ansiosamente. Coisa mais importante na nossa vida não é muito trabalho, não. Eu aprendi. Esse ano sabático está me... Eu estou me refletindo muito. Me ajudando muito. Irmãos, essa semente, esses frutos, Deus já colocou na nossa vida. Quando você conhece começo e fim, você não tem o que temer. Você vai. Mas o importante é como nós vivemos com esse Espírito de Deus. Mas a Bíblia diz que já deu gratuitamente. Mas só a gente perdeu o uso desse Espírito de Deus. e só vivendo pela sabedoria de Deus. E a gente ora, mas paralelamente a gente sempre trabalha com sabedoria do homem, sabedoria desse século. Por isso que a gente sofre. Depois a gente volta para orar, mas sempre sua cuca sempre gira em torno da sabedoria do mundo. como que você vai vencer nesse século? Comecei bonito, comecei tudo fácil, comecei tudo tchan, mas logo já vem segundo, terceiro, não tem fim, ninguém fala sobre fim. Você nem sabe o que vai acontecer. E agora? O que é viver com o Espírito de Deus? E nada mais? Versículo 13. Vamos lá, todo mundo junto? Disso também, falamos. Irmãos, o que é a gente viver com o Espírito de Deus? E nada mais a gente ter essa mente, mente de Cristo, o coração de Cristo. Vamos lá, caso, para o terceiro ponto, é que aquele que permanece no Espírito vive com o coração de Cristo, ou mente de Cristo. O que significa viver com a mente de Cristo? O que significa com o coração de Cristo? Irmãos, prestem atenção. Quando a gente esvazia nosso entendimento, nossa sabedoria, e a gente quer ser preenchida tudo de novo pela sabedoria de Deus e nada mais a gente viver pelo Espírito de Deus. O que é então viver o Espírito de Deus? Nada mais preencher a sua vida com o Espírito Santo. Mas o que significa viver com o Espírito Santo? E nada mais? Todo acontecimento na sua vida. Irmãos, fica atenção, só esses três minutos. Todo acontecimento da sua vida. O que está acontecendo? A decisão que você tem que tomar. O caminho, o rumo que você deve seguir. Nessa circunstância, você tem que rogar voluntariamente intervenção de Deus e Espírito Santo. Repita comigo. Eu rogarei e convidarei Deus e Espírito Santo voluntariamente. Voluntariamente. Você tem que voluntariamente tem que abrir a sua vida. Sabe o que é isso? Isso quer dizer que você quer renunciar seu próprio entendimento. você tem que treinar isso ativamente. Todas as substâncias você tem que rogar. Esse caminho, Senhor, essa decisão tem que subir e tem que descer direita, esquerda, reto, tem que parar, tem que levantar. Senhor, convida quem? convida quem? Convida quem? Deus, terceira pessoa mais desconsidada da toda a face da terra, especificamente igreja presbiteriana, é Deus e Espírito Santo. Eu não batizei em nome do quem? Do pai, do filho, do Espírito Santo. Quando fala Espírito Santo, pensa que é pentecostal. carismático. Na sua vida, você tem que rogar Deus e Espírito Santo. Guia, ilumina sua vida, você tem que falar isso pela sua boca. Como a gente louva Senhor Jesus Cristo? Como a gente louva a Deus, Pai? Mesmo jeito, conscientemente, quando a gente quer chamar Deus e Espírito Santo, eu não sei porque a pessoa balança. Conscientemente, você tem que buscar Deus e Espírito Santo na sua certa ocasião. Isso é o quê? Pessoa que vive com coração de Cristo, mente de Cristo. Olha toda a sua vida de Jesus Cristo, como Ele falava assim, ainda vocês não vão entender, espera, aguarda, até chegada de quem? Espírito da verdade. Ainda não deu, ainda não deu, espera, não sai desse tiro de ali, até receber quem? Deus e Espírito Santo. Mas, nossos púlpitos, nossas igrejas, fecharam as bocas. E povo sofrendo. Povo não sabe como viver com o Espírito de Deus. Agora sim, o que você tem que tomar decisão? Vai convidar quem? Pastor? Você vai ligar para quem, primeiro? Pastor? Então, liga para Deus e Espírito Santo. Depois me liga. Rogar esse Deus e Espírito Santo. Esse Deus que conhece todo Deus, suas obras. É isso que está falando, voltando de novo, versículo 13. Vamos lá, todo mundo junto. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas, pelo Espírito. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Versículo 14. Vamos lá, todo mundo junto. Ora, homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-la, porque ela se... Homem natural, usou essa palavra, homem natural, isso mesmo, deixa eu viver meu jeito natural. Ah, é? Como que... A gente não batizou aqui crianças? Sabe como essas crianças vivem? Sabe ou não sabe? Sabe, né? Come, bebe, faz tudo, xixi, cocô, qualquer lugar. Isso é homem natural. Nasceu assim, você vai deixar assim? Come em qualquer lugar, chora em qualquer lugar, berra em qualquer lugar, dorme em qualquer lugar, faz xixi em qualquer lugar, faz cocô em qualquer lugar. Isso é homem natural, pessoal? Ou não é? Ah, não, pastor, quando nasci, eu já não fazia cocô, sou no lugar certo. Não fala besteira, pessoal. Isso é homem natural. Mas como que aprendeu? Como que aprendeu? Hã? Foi treinado, né? Pai e mãe. Não, não faz xixi aqui. Não faz aquilo. É assim, assim, não é assim. Aí se tornou coisa mais natural, como não natural. Certo? Aí cria um hábito. Será que está entendendo? Vida espiritual é a mesma coisa, pessoal. A gente come em qualquer lugar, faz xixi, cocô, em qualquer lugar, espiritualmente. Essa é a sabedoria de Deus. O que é viver com sabedoria de Deus? Por isso eu falo, né? Pessoa que é treinado, quem é? Quem é realmente filho é filho, amado de Deus, amadurecido? Que sabe controlar suas emoções. Eu sempre falo com a liderança da igreja. Pessoa que não sabe controlar suas emoções. porque é criança. E está escrito no seu rosto. Quando está entusiasmado, fala, amém, aleluia, quando não está vivo. Pessoa, quando a gente cresceu, quando você ri, quando você somente se sente feliz na sua vida, mesmo que você tenha infeliz, mas se seu filho está feliz, você não vai rir. mesmo que você leve ao prejuízo, mas se seu filho, se alguém mesmo, seu amigo, cresceu, você não vai regozizar junto? Mas cristão não. Quando está feliz, aleluia, exazera, depois onde tem, parece ratinho estar escondido em algum lugar. Eu chamo submarinos, todos submarinos, escondeu dentro da mão, não tem nada. submarinos. Espiritualmente, a gente tem que buscar, e se quiser que a gente convida, conscientemente, coloca a nossa vida, disposição, a Espírito Santo, e roga, Deus Espírito Santo, eu estou nessa condição, me ajude, me orienta, me ilumine, tem que se treinar. é muito difícil, como se fosse criança, não quer pegar a flávida de jeito nenhum. Mas você tem que aprender. Aí você começa a conviver com Deus e Espírito Santo. Eu não vou entrar mais sobre esse assunto, é mais pneumatologia, mas outra ocasião a gente compartilha. Mas o que é viver com o coração de Cristo, mente de Cristo, e nada mais? Primeiro lugar, primeiro ponto é o quê? Buscar voluntariamente, todo mundo junto, voluntariamente, ativamente, você mesmo, que convida essa iluminação de Deus e Espírito Santo. Segundo ponto, então, o que vive com a mente de Cristo? Coração de Cristo. Que nada mais a gente assemelhar a Jesus Cristo, não é assim? Nossa vida. Mas o que é assemelhar a Jesus Cristo? Se não, aprender a vida dele. Nós sabemos muito bem como diz Cristo e ele aprendeu toda a sua vida. em Hebreus capítulo 5, versículo 7 de Ande fala, ele sendo filho de Deus, como ele aprendeu com sofrimento, aprender a obedecer a Deus Pai. Ele sendo filho de Deus. Diz-se Jesus, claramente, Mateus 11, 28, ele não diz, vinde a mim, todos aqueles que cansados, sobrecarregados, ele não fala, ele é o quê? Ele é, coração de massa e humilde, mas ele fala, vem e aprende de mim. Ele convida, você tem que aprender. Outras palavras, é treinamento espiritual. Tem que submeter treinamento espiritual na nossa vida. É diferente, pessoa que treinado espiritualmente, cultua essa pessoa, pessoa que nunca foi treinado e cultua a Deus. Pensa que é assistindo um espetáculo, assistindo um teatro, peça, alguma coisa, pessoa acha que pensa que é assistindo um filme. Não é adoração. Só olha a pessoa, eu sendo pregador, já 20, 30 anos, olhando pessoa, dá para sentir, essa pessoa foi treinada para adorar a Deus ou não. Irmãos, as pessoas têm que ser treinadas, espiritualmente. diz até apóstolo Paulo, o que que, irmãos, ser treinado? Quando a gente faz disciplado, a pessoa pensa assim, eu vou ser líder, eu sou modomo, agora eu vou servir aqui, em aquele lugar, servir quando eu gosto, eu sirvo. Quando eu não gosto, eu estou cá e fora. É isso? Esse treinamento? Irmãos, liderança espiritual, de Osvaldo Sanders, ele falou, quem é melhor, grande líder, se não aquele que foi treinado, sim, treinado, para controlar a si mesmo. Para que treinamento? Todo treinamento, treinamento é o quê? próprio meu controle, minha vida. Pessoa serve a igreja do senhor, quando quer servir? Não é assim, já imagina um médico desse, esse médico só atende cliente, faz cirurgia, quando a pessoa quiser. Quando não quiser, não opera, morra. É assim? tem um advogado que só quando se sente seu ajudo, que faz. O seu síndia, ele não faz. É assim? Chega na igreja, sendo liderança, sendo subveniente do discipulado, pessoas, servem lobo a Deus, quando me sinto melhor. Quando não sente, o quê? Não faz? Tem que ser treinado, as pessoas. para se controlar. E Jesus Cristo, quantas vezes ele queria largar. Senhor, tira esse cálice. Mas, de acordo com a vontade dele? Não disse não, só a vontade. Irmãos, é toda a nossa vida, tem que ser treinado. Isso é, ter coração de Cristo, mente de Cristo. Terminando a palavra de Deus aqui. Diz-se hoje, certamente, essa palavra. O que significa? Versículo 14, diante, ora, o homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Exatamente. Quando humanamente, falando, não, irmão, você já serviu muito, você já fez muito, agora cai fora, agora descansa, agora faz o, quando você quiser. é loucuro. Mas, saber a Deus é diferente, que revela, início e fim, começo e fim. o que que viver com a mente de Deus? O que que viver com o Espírito de Deus? Coração de Deus, se não, rogar a Deus Espírito Santo, demonstrar isso, dia após dia, submetendo a minha vida, a orientação, iluminação de Deus Espírito Santo. é essa filha, esse filho que tem, mente de Cristo. Porém, o homem espiritual, julga todas as coisas, mas ele mesmo, não é julgado por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir, nós, porém, temos, mente de Cristo, coração de Cristo. irmão, se lembra bem, a sabedoria do homem, a sabedoria do século, deste mundo, sempre muda, sempre se troca, seu vestiário, vestuário, é moda. E também, isso traz infelicidade para a gente, porque, todo mundo mostra, começo e início, mas, ninguém sabe sobre fim. mas sim, Deus, sua sabedoria, nos leva. A gente vê, Ele é alfa e ômega, Ele era, Ele é, e há de vir. Quando você vê, no final, se você foi semeado, semente da vida, então, não tem como, não produzir as vidas. se nós rogamos, iluminação de Deus, Espírito Santo, mesmo que você, está encurralada, difícil, lá na sal, não abandona, porque o mundo vai falar, sai daí, fode, esse lugar é difícil, porque você sofre tudo isso, mas, quem tem sabedoria de Deus, sabe disso, que mesmo que tem, esse grande problema, nessa circunstância aqui, você cresceu, e sempre cresceu, tem muitas pessoas, pensa, que mundo é coincidência, aquele cara, nasceu assim, vivi assim, sempre assim, eu sou azarado, meu destino, é assim assado, irmãs, mas tem outro grupo, nessa vasta terra, sabendo que, todas as coisas, pela graça de Deus, eu choro, eu sofro, mas, deve ter algum motivo, Senhor, só me ajude, até que eu possa, aguentar, disfrar, qual é o seu mistério, Senhor, esse dia, eu estava, orando, mas Senhor, o Senhor, me mostrou, toda a família, água-viva, 30 anos, 40 anos, onde estaria, para mim, muito mais, do que, tão nítida, tão clara, do que uma fotografia, todas as coisas, Senhor, Senhor, mas, Senhor, não pode, acelerar um pouco, isso não, aí, eu lembrei, esse cenário, quando eu estava, visitando o campo missionário, na Filipinas, aquelas vales, Paxan, aquelas, cataratas, aquela vale, a água, correnteza, muitas rochas, árvores, curvas, de repente, eu lembrei, minha pergunta, como se fosse Deus, me responder, olha aí, com queda da água, curva da água, correnteza, batendo rocha, sobre rocha, árvore, e assim, que mantinha, a velocidade, da correnteza, ah, Senhor, está controlando, minha velocidade, da correnteza, desse pastoral ministério, porque Deus, nos chama, na Bíblia, que somos mais que vencedores, irmãos, sim, eu falei para vocês, nunca briga com dois tipos de pessoas, primeiro, é aquele que não tem o que perder, não tem nenhuma, pingo de coisa para perder, não briga com essa pessoa, e o outro é o que? Peça, se conheça, até fim, final, esse é mais que vencedores, esse é cabe a Deus, cabe a nós, eu rogo a cada instante, rogo a buscar quem? Busca quem? Busca quem? Está errado, repita a comanda, Senhor, Deus, Espírito Santo, busca quem? Santíssimo, meu Deus, Espírito Santo, Deus mais azarado, na língua de povo de Deus, esquecido, e povo sofre, aprenda, no início, meio esquisito, aprenda, mas como depois você vai usufruir, aí você entende o que é o homem que vive com a Espírito Santo, Deus nos ajude, oremos, vamos orar a cada um de nós, para ter essa mente e coração, de Cristo, em primeiro lugar, buscando voluntarialmente, ativamente, e cada decisão, educação dos seus filhos, da sua vida profissional, o que que seja, busca, pede iluminação, direção, intervenção de Deus, Espírito Santo, você aprenderá, não somente pedir, mas ouvir também dele, através da sua natureza, através das suas palavras, através da pregação, através da sua própria oração, de repente, você vai lembrar, cada versículo, que você nem sabe quando, de onde você ouviu, ele vai lembrar, as coisas, e, assemelhar Jesus Cristo, como? Aprendendo dele, submetendo sua vida, treinamento espiritual, para não, administrar, não levantar sua liderança, mas sim, justamente, controlar a sua própria vida, será grande e livre.